Tudo começou dentro dos bailes de favela, com o passar dos tempos, ganhou seu nome e seu respeito pelo seu talento. E hoje, conhecido como o General. E agora, com vocês e pra vocês. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. E a outra, e aquela, então grita a todo mundo. E a outra, e aquela, que sabe cantar. Você e no mundo essa loucura, muda aquela que tá. Fazendo a genátria em meio esvalar. Força do seu potencial, abre ela pela. Obrega balança e dança e a menina vai. Obrega balança e a menina vai sentar. Galera de vitória, canta aí. Ota profissional, te para no seu. Ota, 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 ota. Ota profissional, te para no seu. E aí? Agora se dá. Só torcida do escorte. Imagina a bomba na mão. Tchap, 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 tchap. Torcida do Santa Cruz. E aí? Você e no mundo essa loucura, muda aquela que tá. Fazendo a genátria em meio esmalar. Ou sabe o seu potencial, abre ela. Obrega balança e dança e a menina. Obrega balança e a menina quer sentar. E aí? Quer vir? Ota profissional, te para no seu. O bumbum no ar. Adora se dá. Ota profissional, te para no seu. O bumbum no ar. Adora se dá. Ota profissional, te para no seu. É o trairaco, rsss. É o trairaco, rss. É o trairaco, rss. É o trairaco, rss. É o trairaco, rss. Sacó de vitória Pula, sai do chão, sai do chão Vai, vai, vai balançando, vai Esse braço é envolvente, ninguém vai pegar parado Esse é o ritmo mais choqueado do verdade Essa porra pega bem voltado, balança balado Galera de vitória, vai cantar comigo E aí, e aí, e aí Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança E aí, o balanço é muito bom É fácil de aprender Só tu mexer, eu vou vir começar Então vai se aquecer Que a base vão parar Só quem tá gostando não, ele tá ali E aí, balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Quem sabe vai falar, quem sabe vai falar É o Troia Caralho Vai balançando, vai, vai caralho Ui, e aí? Esse barco sem vou ver se ele vai pegar parado Esse é o de jogo mais trocado do pedaço Essa porra pega me botar no balançar, balança E no toque do chão do meu corpo entrou Vai caralho, vai caralho, vai caralho Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança O balanço é muito bom, é fácil de aprender Só tu mexer o corpo e começar Então vai se aquecer, que a base vai parar E no toque do chão eu quero ver E aí? Vai caralho, vai caralho, vai caralho Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança É outro aí, cara Vai balançando, vai Só quem conhece essa música Dá um bichinho, vamos tocar Ui, e aí Cadê eu tentando entrar? É assim mesmo Sacode, vitória É a Ucrania, cara Quero ver todo mundo cantar comigo Crack Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, bomba E aí? Hoje eu tô pesadão Carregado fora de esteve É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar Os mano tá tipo bom Viaje não, bomba Vai tacatá, 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 tacatá Vai tacatá E aí? Beleza, tá querendo pintar Só que tu não me vê Se quiser pode vir Essa mina e vem Melhor tá enxasso pra ela Que apótese? Vai tacatá, 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 tacatá Vai tacatá, tacatá, tacatá Vai tacatá, tacatá Galera de vitória Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Oh Oh Tá bonito Estourou Já aqui Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, bomba E aí? Hoje eu tô pesadão Carregando vários títulos É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar Os mano tá tipo bom Viaje não Vai tacatá, 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 tacatá Vai tacatá E aí? Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende Se quiser pode vir Essa mina aí Melhor dar espaço pra ela Que eu vou ter Vai tacatá, tacatá, tacatá Que vai tacatá, tacatá, tacatá Vai tacatá, tacatá Então galera, canta aí É o Troinha Que vai tacatá, 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 tacatá Ih, soror Que vai tacatá, 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 tacatá Quem gostou bate palma aí Pikachu Chega, chega Pula, pula, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Ui E aí? Estou numa nova onda O jogo do Pokémon Todo mundo tava chato Disse que esse jogo é Você só tem que gastar o Pokémon que está solto E administra com a sua tarefa E aí? Meu Pokémon vivi na joia Evolui Vai, pesquisa e mais Vai, pesquisa e meu Pokémon vivi na joia Evolui Mas todo mundo quer pegar Pica, né? Pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Eu gostei, quebra meu quarteteão Ui, 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 quem sabe cabra aí Meu pokémon vivinho na joia, evolui, cresce demais, vai Cresce demais, vai, cresce, meu pokémon vivinho na joia, evolui, cresce demais, vai Cresce demais, vai, cresce demais Tem bubassauro, tem miúcho, o machão do mundo quer pegar Tem bubassauro, tem miúcho, quer pegar, pica nela, pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Quebra meu quarteto, ó! Ui! Quem gostou gritar? Ui! Quero ver se vocês sabem! A novinha A novinha E na papapapapá Para andar Fica em ver se ola! É o troinha, carai! Baxei na pamada, vou! Baxei na pamada, vou! Chá, 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 chá Quem sabe, canta aí! Guardo ela pra sair com voz Piscina o coladio e aquele iPhone rosa Perfume exalando do jeito que papai gosta Me chama no bar e eu tô doido pra entrar E ela para tudo, jeitinho sensual e a marquinha é um abenço E tá me dando bola, até falou que tu Sabina, malicinha, tá me fazendo pirar Quem sabe? A novinha, a novinha E tá papapá, baranda bugia A novinha da senha A novinha E tá papapá, baranda bugia Só quem tá feliz, bota a mão pra cima E aí Quando ela passa e incomoda Vestido o coladio e aquele iPhone rosa Perfume exalando do jeito que papai Me chama no bar e eu tô doido pra entrar E ela para tudo, jeitinho sensual e a marquinha é um abenço E tá me dando bola, até falou Sabina, malicinha, tá me fazendo pirar E aí? A novinha A novinha E tá papapá, baranda bugia Minda A novinha A novinha Amo vocês A novinha E tá papapá, baranda bugia Eu amo vocês, ui Vocês vão completar comigo Eu doia Quem gostou, bate o palma aí Ai, juju Ui E o ritmo da cidade tá ligado Vão, 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 vão Quem sobe vai cantar comigo aí Kevin Ui Eita que já vem Juju Olha lá jovem Juju Silício para que vamos olhar Juju Repaga todo mundo rosa e beijo Juju no colégio ao pesadelo E quando sai para a balada A bicha é foda Como você gostosa E aí Juju atenta Juju representa E quando passa a galera Na pinta Juju é pressão Foda o batalhão Eu quero ouvir só o gritinho do povão Canta aí Ai, Juju Não sabe o quanto eu te admiro, Juju Hoje você tem um amiguinho, vai Vai, Juju Vai, Juju Como eu queria estar contigo, Juju Não sabe o quanto eu te admiro, Juju Hoje você tem um amiguinho, vai Vai, Juju Vai, Juju 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 Eita que o jovem Juju Olha lá jovem Juju E aí Silício para Vamos olhar Juju Vem pagar todo mundo rosa e beijo Juju No colégio O pesadelo E quando sai para a balada O bicho é foda Como você gostosa E aí Juju abrita Juju representa E quando passa a galera Na pinta Juju é pressão Foda o batalhão Eu quero ouvir só o gritinho do povão Canta aí Ai, Juju Não sabe o quanto eu te admiro, Juju 860 é um amiguinho, vai Vai, Juju Ai, Juju Como eu queria estar contigo, Juju Não sabe o quanto eu te admiro, Juju 860 é um amiguinho, vai Vai, Juju Por quê? É outra aí Caralho Bui Claque Tá demais Tá bonito E esse som É rap Bar de Juju E aí Quem aprendeu a dançar que é bom demais Com a influência na batida do papai E chame tudo Quadro, salto, bate Toca a corneta Sacode o médio Que que rasga a porra desse gravedor E aí Que a mim Vai, caralho Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer E aí Vai descer E aí E aí O Gigi Tá fazendo Da beleza Dança A mina Tá danada Jogada E aí Toca a corneta Sacode o médio Vai, cara Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Agora sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vai descer Vai descer Vai descer Agora sobe Sabe, 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 sabe Quem está gostando? Dá um grintinho aí Ui! Ai, caralho! É outra aí, ui! Eu amo você! E aí? Quer aprender uma dança que é bom demais Com a influência na... Quero ver quem sabe cantar Explode tudo no quadro, solta o bate Toca a corneta, sacode o médico, canta aí Ui! E aí? Vai, caralho! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sabe, 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 sabe Ui! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai lá, vai lá, vai lá, vai me caminhar Sabe, 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 meu quadro é de onde O que o gê tá fazendo? Música O gê tá fazendo também essa dança A mina tá danada, joga andar Já começou? Toca a corneta, sacode o médio E que rasga a porra desse engravidu Com, 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 vai, caralho! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Ui! Vai dercê, vai dercê... E aí? Sol, 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 sol... E sol, sol, sol... Ui! E aí? Sobe, caralho! Ui! Hoje eu acordei com mais dinheiro na minha cota Vou dar uma festa de riqueza na minha laje Só mulher especial, gosta de riqueza O sol repetir o ouro do esquina mesmo E quando a bebida bate na sua mente Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga A puta, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Várias gachas de pau e champanhe pra chorar Cota de ouro relógio é pra ela escamar Joga o boné pro lado, faz snap de biquíni Vai despoar, toma de muito esqui E aí, e quando a bebida bate na sua mente Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga E aí Várias gachas de pau e champanhe pra chorar Cota de ouro relógio é pra ela escamar Joga o boné pro lado, faz snap de biquíni Vai despoar, ela joga, ela joga, ela joga Ui, 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 caidinha, te amo Quem tá gostando? Quem tá gostando? Dá uma lapada no chão Contra aí Não, não, não É outro aí, aquela O pinhai aí, doido Vai, caralho, vai, caralho Quem sabe casa aí, quer vir Foi lá no balinho E como sempre, tudo mudou Foi lá no balinho Que aconteceu Ela parou e me chamou Chamou, chamou eu Chamou eu, chamou eu E aí? Ô, novinha, novinha Quero vir Tua boquinha, tua boquinha Me bafou com o matão Só quem sabe vai cantar Dá uma lampada no chão 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 Se é música, é pica Trainha quem vai mandar É só tu obedecer Bota a mãozinha no chão Começar Trainha quem vai mandar É só tu obedecer Bota a mãozinha no chão Começar Ô, novinha, novinha Ser tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha Me bafou com o batom Só quem tá gostando da origem Aê! Proreque! É Proreque! Gravando tudo, papai! Alô, Cacau! Tamo junto! Ui! Vai, vai, vai caralho Vai! Quem sabe que a Thaís Foi lá no barilho E como sempre Todo mundo olhou Foi lá no barilho Ela parou E me chamou 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 E aí? Ô, novinha, novinha E aí? Tua boquinha, tua boquinha Me bafou roubar só Tá uma lapada no chão 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 Trainha que vai mandar, só tu obedecer Bota a mãozinha no chão, conversar Trainha que vai mandar, só tu obedecer Bota a mãozinha no chão, conversar Vou novinha, novinha Se tudo te põe Tua boquinha, tua boquinha E te marcou com batom Alô, pezão! Rodrigo, sensação! Aba, aba, quer jabá Alguém tá gostando aí? Não escutei, alguém tá gostando aí? Agora sim Dá uma enfoguetada nessa porra Ui, é o trainha, caralho O piratador O chão, vião Vamos tocar, vamo junto E aí? Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Desse jeito sabe que o papai não Bate mesmo na primeira Começa O foda é que ela fica puta E a lapada do papai nunca machuca E a lapada do papai... E aí? Vou tá mais enfoguetada nessa puta E a lapada do papai nunca machuca E a lapada do papai... Nunca machuca Só tua cita do esporte levanta a mão Do Santa Cruz Aninha Silva Te amo, bebê Te amo, bebê Te amo, gravações Mano, DJ Tamo junto Luiz Ui! Ta, ta, pa, tapa, 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 tapa Ta, ta, pata,ra, pata, pata, pata Puxado em cabelo, beijo na boca e muita tapa Puxado em cabelo, beijo na boca e muita tapa Puxado em cabelo, beijo na boca, esse é outro abraço E glaxacinho ó pra caralho O jeito nada é nada é que ta matando o papai Puxa essa zafada, pé de braço E desse jeito, sabe? Bate meu, vou na prevenção O fato é que ela vem na busca Que a lavada do papai nunca vai chorar Que a lavada do papai Dá pra escondida nessa busca Que a lavada do papai nunca vai chorar Que a lavada do papai Vim, nunca mais chorar Aí Ui, é outra aí, é aquela Quem tá gostando? Eu te avisei que a chapa logo ia esquentar Tô tá na mira e dessa vez eu não E essa menina que não para de me provocar E só me pira que a tua hora tá pra chegar Só vocês Gata não mexe comigo porque aqui eu vim E agora? Vai, 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 vai 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 Pula, 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 pula É a Ucrania, caralho O piada doido Quem sabe que ela tá aí Eu te avisei que a chapa logo ia esquentar Eu tá na mira e dessa vez eu não vou Essa menina que não para de mim Então me pina Tá pra enxergar E aí? Gata não mexe comigo porque aqui E agora vai te pegar Gata vinha da 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 Gata não mexe comigo E aqui o bicho pega e agora Gata vinha da 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 Vou chamar o MC aqui Que é meu irmão Chega MC Gregg Alô Vitória, cadê o gritinho das gostosas? E tu não vai, tu não desce, tu não sobe, tu não desce Vem que vem, barajinho E quando toca a guitarrinha ela mexe a budinha Mexendo, 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 mexendo Vai, a sua bunda mexe sozinha Vai caralho, vai caralho, agita, e aí, Gabi? Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai jogando tudo pra trás Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, jogando tudo O em função de cabelo tapar o bombom é o que te satisfaz O em função de cabelo tapar o bombom é o que me satisfaz Ela vai, ela vai, ela vai, tudo pra trás Ela vai, ela vai, ela vai, jogando a bunda pra trás O em função de cabelo tapar o bombom é o que te satisfaz O em função de cabelo tapar o bombom é o que te satisfaz Vem a envolvência nunca Elas gostam do estrague, dá água na boca Com poder, não vai, bola Relaxa, concentra, desce bem devagarinho Relaxa, concentra, ai, tá gostosinho Relaxa, concentra, desce bem devagarinho Relaxa, concentra, tá gostosinho E quando toca a guitarrinha ela mexe a vozinha Vai lá mexendo, 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 mexendo Ai, cara, e a torcida do esporte E a torcida piccolo E tu não vai, tu não desce, tu não solta, tu não desce É o drive que mete Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai jogando tudo pra trás Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai jogando a bunda pra trás Vai puxão de cabelo, tapar o bombom é o que te satisfaz Puxão de cabelo, tapar o bombom é o que te satisfaz Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai tudo pra trás Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai botar pra trás Vai puxão de cabelo, tapar o bombom é o que te satisfaz Puxão de cabelo, tapar o bombom é o que te satisfaz Vai lá envolvência louca Elas gostam do estrague, dá água na boca Com poder, não vai, bola E relaxa, concentra, desce bem devagarinho Relaxa, concentra, ai, tá gostosinho Tá gostosinho Relaxa, você entra, desce, vem devagarinho Relaxa, você entra Tá gostosinho E quando toca, grita aí, aí, lá, vem se é Vai, filhota Te sobra Tudo vai, tudo gasta, tudo sobra Cadê o gritinho das gostosas? Eu tô querendo, hein? Valeu, Vitória Quem gostou, dá o gritão na humildade Bate palma pro MC Dredd, aí Valeu, mano, Croinha, tamo junto sempre, irmão Valeu, Gabriel, tamo junto Que Deus me abençoe, tamo junto Valeu Energia gostosa, hein MC Limpio, chega aí E é Vitória Up high, noido Tocinha do esporte Tocinha do centro é cru Vai, vai, sai, caralho Esse paredão tá perfeito Pra tocar daqueles Convida todas as meninas pra votar E essas daí são bravas Tota com fé Vou botar pra tocar Sou massa que elas quer E tu quer dar, então dá Dá, 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 dá Tu quer dar, então dá Dá, dá, dá E tu quer dar, então dá Uma sentada venenosa pra inveja Dá, 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 dá Uma sentada venenosa pra inveja Dá, 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 dá Uma sentada venenosa pra inveja se calar Dá, 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 dá Uma sentada venenosa pra inveja se calar No mundo No mundo No mundo Vai DJ, senhor Esse paredão tá perfeito Pra tocar daqueles Convida todas as meninas pra votar No joelho Essas daí são bravas Tota com fé Parada Tota Dá, 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 dá Tu quer dar, então dá Dá, 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 dá Tu quer dar, então dá Uma sentada venenosa pra inveja se calar Dá, 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 dá Então dá Tu quer dar, então dá E tu quer dar, então dá Uma sentada venenosa pra inveja se calar Dá, 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 dá Uma sentada venenosa pra inveja se calar Tá, 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 tá Uma sentada venenosa atrás de pé Eu quero ouvir um clitinho toda rapaziada de vitória Só um clitinho, ei! Clitinho, hein! Clitinho Tantas! O Piaya, hein, doido! Troinha! Mais parabéns! Tamo junto! Quem gostou, bate palma aí! Ó, eu quero ver se a galera conhece Eu sei que você é casada, mas não quero nem saber Eu tô doido pra te dar 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 Tu também quer te dar Vem assim Não mudou! 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 Eu tô doido pra te dar Não mudou! 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 Eu tô doido pra te dar Eu tô doido pra te dar Eu vou te dar o papo de hoje Eu sei que você é casada Vai nascar a escreve aí Bota... Bota... Eu frog ente! Ai queiro,明白... Bota... 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 Bota esse cardello aqui N handbra... Oh... Brigou com co... No safado E bateu com brega Ainda postou no Face Que hoje a noite é dela Eu tô doidando Vai vir segurar ela Tá louca pra trair E se ela tá querendo... E me chamou no zap, disse que quer maldade Gosta da adrenalina, eu vou ajeitar dentro da nave E falo que só quer resolver, se essa dia é bom Grita a torcida do esporte e a do tricô Canta, mulher safada Que bonito Eu vou te dar meu quarto e hoje, Jura Eu sei que elas são caçadas Vai caralho Eu vou te dar meu quarto e hoje, Jura Quero ouvir quem sabe No mundo No mundo Aquela Limpinha ou tanta Quem tá gostando da onde é? Troinha Cê tá de parabéns, meu filho Lotou o bagulho Vamo botar com força Sucesso Vamo nessa Quero ver quem sabe aí Eu vou começar e vou te dar meu quarto e hoje, Jura Eu vou começar e vou te dar meu quarto e hoje, Jura Quero ver quem sabe Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais muta Que na hora da putaria Se solta Vou te botar Vou te botar Vou te botar Vou te botar Deixa eu botar com força Ai caralho Tu tá querendo né, tá me provocando né Toda gostosinha, sobe longe e me saca Eu já tô ligado vendo que isso vai dar Quarto fio é uma sá, escondes não pra ver a mar E lá dentro é uma beleza de tudo a gente vai Eu vou te compensar toda uma cara louca Eu começo devagarinho e elas pedindo pressão Eu quero ouvir as mulheres cantando esse refrão E aí? E aí mulher? Já preta ficar confeira Porque eu não sou mais puta na hora da putaria Eu vou botar ga Música 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 Que é essa piraca toda Ai, caralho, mete essa piraca toda Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar com força Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar com força Ai, caralho, mete essa piraca toda Que mundo! Que mundo! Tamo junto, vitória! A vitória dele é minha vitória Além de meu empresário, é meu amigo, é meu irmão Quem gosta do Troinha, dá um gritinho Ae, caralho, tamo junto Vale, olimpião Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac É muito linda ela fazendo de um jeito que ela só sabe ser e dar Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac E aí? Tá, 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 caralho, que pulmão é esse? Eu me amarrei demais Ela faz de um jeito que só ela faz Dançando tic-tac pro papai E aí? Deu delírio na minha cabeça, na hora me amarrei E no salão venho dançar mais boa E tic-tac, 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 tic-tac Que a Gina tá olhando e tá querendo aprender Vai mais uma vez aí bebê Que a Gina tá olhando e tá querendo aprender Que a Gina tá olhando e tá querendo Isso é Shell de Traya, cara! Ui! Prorequim! Prorequim! Gravando tudo! Alô, Itaú! Caralho, que bumbum é esse? Eu me amarrei demais Ela faz de um jeito que só ela faz Dançando chique-tac pro papai E pro papai Eu te miro na minha cabeça Na hora me amarrei E no salão veio dançar E chique-tac, 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 chique-tac Tá, tá, tá Chique-tac, 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 chique-tac E chique-tac, 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 chique-t vai mais uma vez memes faz mais uma vez quem a gira ta olhando ta querendo quem a gira ta olhando ta querendo Isso é gel de troia, caralho! Eu vou desafiar você Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se ganha Eu vou desafiar você Cê diz que sabe usar Cê diz que sabe ser Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não E aí? E na balada é a rainha E aí? Então pode se preparar Eu vou pedir pro Didi soltar o sol Nova cheira em coração Ela mexe lá, tem o chão Nova cheira do brega E aí? Cê diz que é bola Então vai, então vai, então E bola, não é nada, desce Desce, cala! E aí? E aí? E aí? E aí? E então? E bola E aí? E aí? Geralmente aí ela clava comigo, joga pro Big Top também E guarda em fina, e só tá Vai, vai! Vai dançando, vai que vai dançando Vai dançando, vai! Vai, vai, vai! Vai dançando, vai dançando Quebra meu quarto, esse erro! Eu vou desafiar você Cê diz que só cansar, cê diz que só crescer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver Você diz que na balada é a rainha Eu vou desafiar você Cê diz que só cansar, cê diz que só crescer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver Você diz que na balada é a rainha E aí? Então pode se preparar Eu vou pedir pro DJ de saltar o sol Na batida, na empolgação Ela me ajuda até o chão Na batida Ui! Você diz que é bola, então vai, vai, vai E bola, ela desce Desce, cara, desce E a mídia aí, ela clava comigo, joga pro Big Top também E com a de pina, solta Vai, 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 vai Vai dançando, vai que vai dançando Vai dançando, vai que vai Vai dançando, vai dançando Chá, chá, ai caralho Chega pra cocheira É a outra aí, caralho É a outra aí, caralho Quem sabe que ela tá aí? Quer vir, quer vir? Mas ela me fez um golfinho com a cara de safada Eu me embati com a novinha, tá bonita e adonada Perguntei logo o seu nome Ela disse beijamada Eu sem entender de nada Pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora E ela disse Eu chamei ela pro motel E ela me falou assim Garantiu que na cocheira É melhor Ela me fez um golfinho com a cara de safada Chega, chega, chega pra cocheira Beijamada Chega, chega pra cocheira Ela me fez um golfinho com a cara de safada Chega, chega, chega Chega, chega pra cocheira Ela me fez um golfinho com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Torcida do esporte Torcida do Santa Cruz E tá todo mundo Mas ela me fez um golfinho com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Beijamada Chega, chega bebê Chega bebê Eu me embati com a nauquinha Tão bonita e adorada Perguntei logo o seu nome Ela disse que foi chamada Eu sempre dei de nada Pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora E ela disse Eu chamei ela pro motel E ela me falou assim Garantiu que na cocheira É melhor Ela me fez um golfinho com a cara de safada Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega pra cocheira Beijamada Chega, chega pra cocheira Ela me fez um golfinho com a cara de safada Chega pra cocheira Beijamada Chega pra cocheira Ela me fez um golfinho Chega, chega Ui É outro aí Caralho Caralho Aí Isso aqui se chama sucesso Primeiramente Deus E depois a todos vocês que estão aqui Valeu, obrigado de coração Quero agradecer a minha produção Todos do BDTC10 Amém, empresário Júnior Que nós lutamos Até aqui Até agora Foi dura a batalha Mas graças a Deus Deu tudo certo E continua dando Graças a Deus E graças a vocês Que faz o meu sucesso Vou saindo fora Queria agradecer a todos vocês Que compareceu Toda segurança presente Polícia militar Valeu, obrigado Eu amo vocês É outro aí Aquela Quem sabe quer atrair Quer vir Ou se no mundo Essa loucura E fazia de nada Tem que ir os falar Força do seu potencial Abre a apelar Prega balança Que dança E a menina vai Prega balança E a menina quer sentar Quero vir Vitória Ou tá profissional Não é nada De parar no céu Ou tá profissional Não é nada De parar no céu Torcida do esporte Bate na palma da mão Já, já, já É outro aí É outro aí Aquela Quartete é o Se no mundo Essa loucura Contra aquela queda Fazia de nada Tem que ir os falar Ou sabe o seu potencial Abre a lar Prega balança E dança E a menina vai Prega balança E a menina Quer sentar E aí Outra profissional Dá Que parar no céu Adora sentar Outra profissional Dá Que parar no céu Humor Adora sentar Quero vir Isso é Troia Isso é Troia Valeu Obrigado 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 E aí